Esta semana Pedro Mechia concluiu que é que é já a seguir. João Miguel Tavares viu-se desembarcado e Ricardo Araújo Pereira sente-se lola. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez ao vivo, na Cifreira da Foz, no Congresso dos Juízes Portugueses e, meritíssimos, com um recado de um ex-vastonário da Ordem dos Advogados. É uma homenagem ao Governo de Sombra, que é um programa, devia ser, a lei devia ser, lei número 1, artigo 1º, é obrigatório ver o Governo de Sombra aqui na TDI. Ora Viva, sejam todos bem-vindos. Estamos na Figueira da Foz. Desta vez o Governo de Sombra é ao vivo no Congresso dos Juízes Portugueses e numa semana em que a Justiça está na ordem do dia, evidentemente. Parece-lhe oportuno, Ricardo Araújo Pereira, que tenhamos tido convidados para estar aqui justamente nesta semana ou poderemos contribuir para o desprestígio das instituições judiciais? Acho muito, muito oportuno. Acho que estamos todos muito confortáveis. Mertíssimos juízes, muito bom estar. Eu vou dizer sempre mertíssimos juízes. Eu tinha um advogado que sempre se levantava... Parece marutíssimos juízes. Não, não é marutíssimos juízes. Eu tinha um advogado que no tribunal sempre que se levantava dizia mertíssimos juízes com a devida vénia. Sempre, sempre. Ele dizia sempre com a devida vénia. E hoje vou até me cansar, vou dizer sempre mertíssimos juízes com a devida vénia. Devo dizer então, e é isso. Já agora só para esclarecer, o programa de hoje dura três anos, como é um prazo que... Compaginável com a Justiça apropriada. Exatamente, que a Justiça costuma achar apropriado. Começa hoje e acaba então em 2021. O Pedro Mechia, que é jurista, tem alguma dica a dar-nos para evitarmos incorrer perante esta plateia em algum ilícito penal? Antes de mais, queria dizer que não sou jurista. Fiz o curso de Direito. Felizmente o curso de Direito para as pessoas que não gostaram dele, como eu, tem a vantagem de se esquecer muito facilmente. Quase tudo desapareceu. E o que não desapareceu tem sido extraordinariamente útil, como algumas ideias sobre Direito Penal, que tem-se revelado útil aqui no programa e em outras circunstâncias. Bom, convém dizer que nós fomos convidados muito antes e ninguém sabia que o timing ia ser este. Digamos que há pessoas para quem este programa pode ser um pouco constrangedor, mas não estão no palco. Ou seja, para nós é um programa normal, em que vamos dizer o que dizemos, que não são coisas iguais, convém dizer, temos opiniões diferentes. Entre nós sobre esta matéria temos opiniões bastante diferentes. E estamos interessados em ouvir o público também, nesta matéria. A questão é, nós dizemos coisas normalmente, não costumamos dizer coisas à frente de órgãos de soberania. É uma primeira vez. Há algum assunto que seria melhor evitarmos, João Miguel Tavares? Eu acho que já estamos a evitar, porque ainda ninguém disse a palavra. E portanto, mas... Vamos dizer daqui a pouco. Exato, eu vou dizer a palavra até, acho que me fica bem, que é José Sócrates. Mas o que eu vou propor, haverá evidentemente um segmento do programa que será dedicado a isso, e portanto a sugestão que eu deixo à plateia é que se se quiseram rir, por favor que sejam só os juízes dos tribunais de família menores, porque eu parece-me que esse, acho que o caso não corre o risco de ir lá para... Pois bem, não vamos de facto evitar assunto nenhum neste Governo Sombra, evidentemente. Daqui a pouco vamos falar do caso da semana, tem que ser, a acusação a José Sócrates e a outros 27 arguídos, naquele que é com certeza o caso judicial mais grave da democracia portuguesa. Mas antes o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Fracasso. Tem alguma confissão pessoal a fazer, João Miguel Tavares? Não, não, não. O fracasso não é pessoal, não esquece, é um fracasso público. Quem é que fracaçou neste caso? Eu diria que, pelos vistos, fracassou toda a gente, que é uma coisa que acontece com frequência nesta terra. Mas eu estou a falar do relatório de Padre Orgão Grande, que finalmente, ao fim de tantos meses, saiu cá para fora. O relatório da Comissão Técnica Independente. Exatamente. E quando nós lemos o que é que falhou, quer dizer, mais vale inverter a pergunta e tentar saber quem é que acertou. E a resposta é ninguém acertou. Falhou toda a gente de uma ponta à outra. Por um lado é assustador, por outro lado pode ser confortável, no sentido de já que falhou toda a gente, parece que ninguém tem responsabilidades. E a Ministra da Administração Interna já veio dizer... Já disse que não se demite. Também já veio dizer que não se demite, e portanto aí nada mudou. Agora, não sei como é que isso é compaginável com as consequências políticas que António Costa tinha prometido que existiriam quando o relatório saísse. E o relatório é, de facto, arrasador. A conclusão da Comissão aponta para falha humana, embora também aponta algumas atenuantes. O que é que lhe parece mais relevante? A falha ou as atenuantes? As únicas atenuantes que eu encontrei são aquelas atenuantes que é aquilo, a temperatura estava desgraçada e o fogo ficou incontrolável e, portanto, aquilo era muito difícil de gerir. Mas mesmo essa atenuante não é grande atenuante para quem se recorda dessa semana e de como nós fomos bombardeados com o perigo que aí vinha por causa do calor e de umas condições muito particulares, de muito pouca umidade. E todos nós sabíamos que aquilo podia existir. E o que é espantoso, aliás, é uma das críticas que aparecem nos relatórios, é que não foram tomadas pela tutela e, portanto, para mim é muito difícil compreender como é que a Ministra da Administração Interna não pode sentir-se tocada por aquele relatório. Não só porque, evidentemente, escolheu os responsáveis da proteção civil que levam pancada da dura, mas também porque eles dizem que, diante daquelas condições atmosféricas, deveria ter sido antecipada a fase... A chamada fase Charlie. A chamada fase Charlie deveria ter sido antecipada para os meios ter uma prontidão diferente. E, portanto, aquilo é arrasador. É arrasador. E é arrasador, já agora, também, para não ficar só na Ministra da Administração Interna, para o próprio Primeiro-Ministro António Costa, sobretudo na sua versão de Ministro da Administração Interna. Se bem se recordam, António Costa já tinha dito que ele tinha sido o grande responsável por aquilo que ele chamou uma revolução no combate ao fogo, pela reforma no combate ao fogo, e que agora o que tinha faltado e o que ficar a faltar era a reforma das florestas. Mas, quando se lê o relatório, isso não é verdade. Na verdade, o que falhou foi tudo. A reforma das florestas, sem dúvida, mas também o combate ao fogo é arrasado de uma ponta à outra. Os bombeiros não são profissionais, os mais recentes conhecimentos científicos e técnicos não são aplicados no terreno, e, portanto, aquilo não fica pedra sobre pedra daquilo que é o combate ao fogo em Portugal, como nós já desconfiávamos. Com um agravante de que a proteção civil, a cúpula da proteção civil foi substituída já este ano pela atual Ministra. Exatamente. Um já saiu, aparentemente parece insustentável que a cúpula que se mantém da proteção civil continue no seu lugar, acredito que haja aí demissões, mas parece-me francamente pobre, diante de um caso desta gravidade e de um relatório arrasador, as responsabilidades ficarem só por aí. Parece-lhe que isto é um caso técnico, Pedro Mechia, ou há consequências políticas a extrair. O relatório é muito abrangente em todas as entidades e em todos os aspectos jurídicos, técnicos, etc. Mas que haja responsabilidades em todos os domínios e em todas as entidades competentes, ou não tão competentes quanto isso, significa que este não é um relatório parcial, nem é um relatório independente e que não é politicamente recomendado, nem coisa nenhuma. Aliás, há uma outra surpresa que o relatório tem como diminuir a importância da falha do CIRESP, ao contrário do que tinha vindo a ser dito, como esse sendo um aspecto essencial. É curioso nestas conclusões, mas há críticas de diferente natureza e há muitas críticas que podem ser atiradas lá para muito longe. Pode-se dizer, há uma falha continuada há muitos anos no ordenamento das florestas, nisto e naquilo, mas há críticas recentes e bem identificadas, e essa que já mencionaste, da mudança que se supõe seriamente por razões politico-partidárias de dirigentes da proteção civil recentemente, foi muitas vezes citada como sendo um problema porque evidentemente as pessoas que lá estavam não tinham experiência, não tinham coordenação, a falta de coordenação é um dos aspectos invocados pelo relatório, portanto eu não percebo como é que depois deste relatório, o Primeiro-Ministro quando o relatório foi anunciado, ainda não o tinha lido, disse que ia lê-lo e disse que vai acatar, que considerava acatar as responsabilidades, inclusive as responsabilidades políticas, se for o caso. Mas se for o caso de quê? De ser um assunto grave? É um assunto grave, porque eram 64 pessoas. De haver responsabilidades que uma comissão independente atribuiu, foram atribuídas. Se essas responsabilidades incluem também responsabilidades do Governo e por arrasta até do Partido, porque supõe-se que algumas delas tenham metido uma componente partidária, sim. Não sei qual é o caso que ele está à espera. E nós tivemos já um tutorial de ministros que se emitiram por responsabilidade objetiva, funcional, eram os ministros naquela altura, o famoso caso da Ponte, exatamente. E neste caso, estamos num caso em que o Primeiro-Ministro nos diz não, o ministro demite-se acontecer alguma coisa muito grave, mas não me lembro de nada tão grave que tenha acontecido. Ninguém se lembra, aliás, felizmente, porque não houve outros casos com esta gravidade nos últimos anos. Em verdade, não percebo o que é que ele está à espera para dizer, não, isto realmente foi muito sério e daqui tem que ser a consequência, seja a ministra, seja, evidentemente, outras das pessoas implicadas nestes relatórios. Havendo responsabilidades, a culpa vai morrer solteira ou terá com quem casar, Ricardo Araújo Pereira? Pois, não sei se este é um desses casos, a culpa, em Portugal, normalmente acontece-lhe isso, mas não costuma contrair matrimónio. Mas, neste caso, o relatório parece indicar que houve problemas. Para já, para mim, é um gosto estar a discutir o relatório sobre o problema dos incêndios, antes de começar, o problema das cheias. É bom despacharmos este assunto antes que comecem as cheias, porque depois é preciso haver tempo para o relatório sobre a responsabilidade das cheias antes de começarem os incêndios do ano que vem. E, nessa medida, é bom que este assunto fique esclarecido agora. De resto, eu creio que a ministra da Administração Interna, apesar de tudo, quer dizer, há argumentos fortes para que ela se demitisse, eu acho que já, tendo em conta o que se tem passado, já não é mau que ela admita que aconteceu alguma coisa errada. Se a ministra da Administração Interna fosse o ministro da Defesa, é possível que ele tivesse dito eu nem sei se pedroga não existe. Atenção. Atenção, mas se ele disser que isso era favorável, porque um dos pontos do relatório, eles chamam a atenção de que havia ali gente a mais. Os senhores, na vez de andarem concentrados no combate ao fogo, estavam constantemente a fazer briefings às pessoas que iam aparecendo. portanto, a atitude do ministro da Defesa provavelmente num caso como este teria sido... Mas havia excesso de população? Havia. Ah, então quer dizer, de repente os senhores devem estar a dizer, oh Manel, leva o autotanko para ali, chegava ao Presidente da República e tinham que dar a chatear por causa da desertificação do interior. E quando lhes dá jeito, dá lá pessoas a mais... Entregamos então ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do fracasso. Agora, o Pedro Mechia quer ficar com o Ministério da Muleta. Quem é que lhe parece que está coxo, Pedro Mechia? Há um princípio que é o princípio de que não se deve negar uma coisa que não foi posta em causa seriamente, ou pelo menos que não se atribui razoabilidade. O Rui Rio, no lançamento da candidatura, no lançamento da candidatura à liderança do PSC, disse que não quer um PSC que seja moleta de ninguém para chegar ao poder. Ora bem, houve muitas pessoas que o acusaram e o acusam disso, de ele querer um bloco central e portanto ser uma espécie de costa laranja e que portanto quer aproximar o PSD do centro, ou do centro-esquerda ou da esquerda, já vamos falar disso. Agora, o Rui Rio ter-se dado ao trabalho de responder a essa acusação, eu fico sempre de pé atrás quando as pessoas respondem a uma coisa com chefe de zelo, aquelas pessoas que dizem não, eu cá sou muito homem ou coisa do género, a gente fica hum... não era preciso dizer essas coisas, uma pessoa que está à vontade não precisa dizer essas coisas, não é? E portanto, ele ter dito aquilo tem alguns sinais de alarme, há vários sinais de alarme na candidatura do Rio, não, e digo isto sem ser aqui partidário da candidatura do nosso patrono aqui nesta sala, por assim dizer, o ex-presidente da Câmara da Figueira Santana Lopes não é por causa, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o facto do Rui Rio ter feito três coisas que me parecem todas elas bastante duvidosas, essa foi a primeira, a segunda foi não admitir perguntas no fim, mostrando aquele amor que ele tem à classe dos jornalistas, o que se pode entender do ponto de vista individual de uma pessoa individualmente não gostar, há alguém que quer ser primeiro-ministro já tivemos histórias bastante pouco edificantes sobre ter primeiros-ministros que hostilizam os jornalistas e que os processam, etc, portanto não era não era bom que isso viesse a acontecer. E a terceira é a história do PSD do centro-esquerda, porque se o PSD evidentemente é um partido é um catch-all party, portanto é um partido que pesca em todas as águas e sempre foi assim e no princípio teve alguma coisa a ver com a social-democracia nórdica, que queria arranjar um grupo europeu, toda essa historial toda a gente é conhecida. O PSD não é um partido da direita, disse o Rio. Bem, é assim, há pessoas, então quer dizer que as pessoas que não são de centro-esquerda à esquerda são as pessoas do CDS, ou seja, há 10% de pessoas de direita em Portugal, que eu acho que nem na RDA alguma vez houve só 10% de pessoas de direita. Portanto, ou então pior ainda as pessoas de direita e de centro-direita estão a votar enganadas num partido que não defende os seus valores. E portanto, esta insistência... Ou seja, foi um dia em cheio para a Assunção Cristas? Foi, foi. Evidentemente, esta insistência na social-democracia que na verdade quer dizer que o PSD é do PPE, faz parte da família europeia dos partidos conservadores e democratas cristãos. Portanto, essa coisa da social-democracia já se calavam com isso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, é terrível que a palavra social-democracia entre pela porta do cavalo para querer dizer apenas uma coisa que é nós temos preocupações sociais, mas há muitas pessoas de muitas áreas políticas que têm preocupações sociais sem irem buscar uma autodesignação ideológica fantasiosa como essa ideia do PSD de ser um partido social-democrata. Porque o PS é um partido social-democrata no sentido clássico do termo, no sentido em que o SPD alemão é um partido social-democrata. Portanto, estas três entradas em cena foram mais. Santana Lopes é Santana Lopes. Além de Rio, Santana Lopes também se apresentou como candidato esta semana à liderança do PSD a 13 de janeiro. O que é que os distingue de Pedro Mechier? Não sei, quer dizer, Santana Lopes what you see is what you get. Ninguém vai ao engano com Santana Lopes. É uma das grandes... Nunca ouvi ninguém dizer não esperava nada que ele fosse assim. E eu acho que isso faz-me simpatizar humanamente com ele. Não necessariamente politicamente, mas ninguém vai ao engano. E de facto, pronto, o Rio tinha marcado o seu combate há muitos anos, já falhou a vários, já falhou a várias comparências, aí as pessoas estavam à espera dele para diferentes eleições, foi a esta. Mas será que os anti-Rio, visto que não conseguem encontrar nenhuma espécie de definição ideológica para as pessoas que não apoiam o Rio também, que os anti-Rio não tinham de facto ninguém, nem quer dizer de outra geração, porque acho que não se deve valorizar demasiado a questão da etária, mas uma pessoa que projetasse o PSD para o futuro e não estarmos outra vez a discutir os governos de Santana Lopes e as notaricas com Jorge Sampaio. Santana Lopes fez uma lista das idades dos primeiros ministros pela Europa dizendo que têm todos à volta de 60 anos ou mais. e por outro lado disse que havia muitos apoiantes novos na candidatura dele e disse que gosta de se dar com gente nova. Também eu, também eu, mas isso não é exatamente um plano político ou ideológico assim de uma solidez. Pergunto-lhe mesmo, Ricardo Araújo Pereira, o que é que distingue o Rui Rio de Santana Lopes? Ora bem, do ponto de vista ideológico eu não sei dizer, até porque é difícil dizer o que é ideologicamente o PSD. Talvez não seja um caso único, quer dizer, tirando o PCP, quem é que sabe dizer exatamente em que ponto se situam ideologicamente os outros partidos. Especialmente o PSD e o PS. Quer dizer, são partidos, como o Pedro disse, sketch all party, que caçam de facto toda a gente e por isso não têm exatamente uma matriz ideológica muito definida. E as duas figuras? As duas figuras penteiam os dois o cabelo para trás, o João Miguel está sempre atento sempre atento a esse pormenor. Sempre. Eu, até agora, reparem, do ponto de vista ideológico, a discussão, os argumentos que foram brandidos de ambos os lados foram. O Rui Rio disse, eu já há mais tempo que me podia ter candidatado a presidente do PSD. Simplesmente tinha dado a minha palavra aos cidadãos do Porto e não ia agora sair da Câmara. Não sei se se lembram assim de alguém que tenha abandonado a Câmara. Não sei de quem é que ele estaria a falar. O Santana Lopes disse, não, eu acho que não devemos entregar agora ao partido uma pessoa que passou o tempo todo a dizer mal do anterior presidente do partido. não sei se se percebem a quem é que ele está a referir. Do ponto de vista ideológico, não houve ainda nada. Houve assim umas bocas pessoais. Há uma diferença essencial. É que o Rio tem o apoio de Alberto Jornardim. Santana Lopes é apoiado por Miguel Relvas e André Ventura. Quem é que leva vantagem? Estão os dois muito bem recomendados, não é? É o tipo de carta de recomendação que a gente não aceitaria a uma funcionária de limpeza, digamos. Quanto mais é um presidente de um partido. Mas, quer dizer, a candidatura de Santana Lopes, a do Rui Rio, a gente já estava à espera, não é? Porque ele sempre tinha prometido candidatar-se e nunca o tinha feito. O Santana Lopes já o fez várias vezes. Eu gostava de recordar que a única vez que Santana Lopes como presidente do PSD se candidatou a legislativas, o povo português olhou e disse ah, prefiro dar a maioria absoluta ao Sócrates. Isso é capaz de ser um documento de qualquer coisa, não é? Portanto, foi a única maioria absoluta que o PS teve em 43 anos de democracia e porquê? Porque o povo português disse Santana é que não, Santana é que não. Para isso vai neste. E bom, não sei se isso é um... Aliás, o Santana Lopes sendo eleito presidente do PSD arrisca, tendo em conta a atual conjuntura, ele já é neste momento o único presidente do PSD a ter perdido uma maioria absoluta para o PS. Pode ser o único a ter perdido duas vezes. Na Câmara de Lisboa, não, aí não foi com a maioria absoluta pois não? Foi também? Sim, mas isso é na Câmara, não é? Agora, eleições legislativas, o PS só ganhou aquelas com a maioria absoluta. ele arrisca a perder duas vezes. É importante dizer que, aliás, que o Santana Lopes é um caso muito curioso que é o programa que ele tem, eu já estava habituado a vê-lo ali como senador. Então o que é que acha disto da Catalunha? E vai um senador e tal. De repente, quando ele entra no módulo... Isso é a definição de senador? É. São umas coisas, é assim um ruído de fundo. A gente tem a televisão ligada e está a trabalhar e tal e está sossegada. Os pais do Charlie Brown. Sim, exatamente. Está sossegada porque ele está... A professora. Ele está certamente a dizer coisas sensatas e absolutamente indiferentes. Não, creio que a Catalunha é uma província, não é? E de maneiras que a Espanha é o país vizinho. Isto é muito grave. É isso, é esse tipo de coisa, não é? Não incomoda ninguém, é uma musiquinha de fundo que a gente consegue... Está a jantar, não sei o que, e aquilo está ali por trás. Agora, quando ele entra no modo candidato, já foi muito diferente. Ele já estava, bom, eu tenho uma maneira de ser, eu tenho uma maneira de estar, não sei o que, e eu comecei a me ocorrer... Eu comecei... Que sensação estranha é esta? E começou-me a ocorrer tudo. Era o menino guerreiro, era o... Tudo, todas aquelas... Estaladas no bebê que está na incubadora. Começou a vir tudo, a voltar tudo à minha... Eram pontapés. Fizemos rigorosos. Não, mas havia um estal no bebê. Havia estal no bebê e pontapés na incubadora. Havia também violência doméstica. O que é que retirou da apresentação dos dois candidatos? Oh, tanto. Tanto, tanto. Quer dizer, só para esclarecer a questão da idade, porque eu também lamento muitas vezes uma falta de renovação, mas não é porque eles têm 61 anos ou 60 anos ou 62 anos. Aliás, pela essa Europa fora, o Corby na Inglaterra ou o Sanders nos Estados Unidos da América foram pessoas já de idade muito avançada conseguiram conquistar os mais novos com as suas ideias e a sua ideologia. E, portanto, isto não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o facto de Santana Lopes ser Santana Lopes e o Rui Rio ser Rui Rio. Já andarem cá há muitos anos e não terem nada de novo e de interessante para mostrar, acho eu. O Rui Rio, para além desta palermice da questão da direita que o Pedro Mechia já referiu, que é uma coisa que para a minha geração e para quem como eu diz que é de direita, é uma coisa profundamente enjoativa porque parece que ainda estamos no tempo do PREC em que nós sabemos todos os partidos fugiam a dizer que eram de direita, até o CDS teve de dizer que era o Centro Democrático Social, mas isso tem a ver com o facto de estamos no PREC e de saímos de uma ditadura de direita de 40 anos. Ah, por amor de Deus, já passou. Continua a ter peçonha uma pessoa dizer que é de direita um partido dizer que é de direita em Portugal. Parece-me uma coisa patética. depois veio a história do banho de ética. Não esquecer o banho de ética porque ele utilizou a expressão, Rui Rio, claro, banho de ética. Atenção, eu adoro banhos de ética. Há uns spas agora que tem. Há uns spas ótimos. Agora, mas para me falar de banho de ética é a mesma coisa que eu estar aqui a dizer que eu tomo banho todos os dias. Eu espero que as pessoas notem que eu tomo banho todos os dias no sentido que eu chego ao pé delas e em princípio eu não chego mal. Tomo banho todos os dias, estou lavadinho. Agora, não preciso estar a dizer isso e com o banho de ética é igual. Eu adoro que as pessoas tomem banhos de ética e sejam éticas o mais possível de manhã à noite mas quando começam a anunciar é uma coisa que eu não aprecio. Mas é o kit básico, devia ser o kit básico. Exatamente. Acho que é o kit básico. E em relação a Santana Lopes ele tem o problema de ser Santana Lopes. Ele disse na apresentação na SIC Notícias eu sou eu. Exato. Ele é ele e isso é uma razão. Mas essa frase ele disse na apresentação da candidatura na SIC Notícias é logo um bom começo de conversa. Para já anunciar a candidatura num programa que é comentador já foi esquisito. Já foi esquisito. Ao lado de António Vitorino. António Vitorino só abanava a cabeça. Porque de facto foi muito bizarro. Não disse mais. Disse que era um ato de grande coragem. É um ato de grande coragem. Sim, exatamente. É verdade que existe esse fato. Quando ele diz eu sou eu ninguém se pode levantar e dizer desculpa, isso é falso. Pois não. É uma daquelas frases que... E mais, esqueci-me de outra coisa. O PPD-PSD. O PPD-PSD. Eu estou tão farto do PPD-PSD. Sempre que Santana Lopes fala é o PPD-PSD. Mas conforme-se o partido já mudou de nome. Acabou-se. Mas ele é uma personagem muito simpática. É certamente um senhor com quem nós gostaríamos de estar a jantar. Mas outra vez em São Bento. Vamos ver. Há lugares que não dá para ter uma segunda oportunidade. Nós podemos dar uma segunda oportunidade a alguém que falhou uma vez na vida e na última análise até à mulher que nos traiu. Podemos dar segundas oportunidades à vontade. Mas não se dá segundas oportunidades a primeiros ministros que durante seis meses foram uma desgraça absoluta que acabaram corridos pelo Presidente da República. Não há segunda oportunidade. É a mesma coisa que dar uma segunda oportunidade a um tipo engenheiro da NASA que fez explodir um foguetão. E ele disse realmente este foguetão explodiu. Mas se me der uma segunda oportunidade eu não vou fazer. Não, não. A nível da NASA não há segundas oportunidades. A nível do Primeiro-Ministro não há segundas oportunidades. Santana devia ter ficado na Santa Casa. O Pedro Mechia fica assim Ministro da Moleta. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Nada. E em que medida é que o Nada lhe interessa? Ricardo Araújo Pereira. O Nada lhes interessa. Às vezes tenho ataques de nihilismo e tal. Ou estaremos a falar como pessoa de o nada que é tudo? Também não. Também não. Não é o nada que é tudo. Pelo menos a pessoa que falou em nada referia-se a um nada que é mesmo nada. Era uma coisa pouco poética. É pelo menos um nada um bocadinho volumoso. Volumoso, sim. 4 mil páginas. Exatamente. O que acontece foi saiu, finalmente não sei estas pessoas nesta sala se calhar estão mal informadas sobre isso mas esta semana saiu a acusação do processo Marquês e são 4 mil páginas. E o advogado... Também conhecidas como folhas que é uma coisa muito irritante do direito. Podiam mudar de uma vez por todas. Porque as folhas em direito coincidem com as páginas. E isso é uma coisa mesmo chata. É verdade. Se pudessem mudar isso era ótimo. Para civis são páginas para juristas são folhas. Mas João Araújo disse imediatamente João Araújo que é o advogado José Sócrates disse isto são 4 mil páginas de nada. Nada. 4 mil folhas de nada. Isto não é nada. E a jornalista disse vai abrir a instrução e ele disse sei lá, ainda não li são 4 mil páginas não tenho nenhum óbito. E a atenção houve risos aqui mas foi só dos representantes dos tribunais de famílias e menores. E pessoal administrativo. E pessoal administrativo, sim. administrativos e fiscal. É um bocadinho mas fiscal ainda lá pode ir pagar é preciso lata não é? Para dizer não li mas não gostei quer dizer estou habituado a isso mas neste caso talvez fosse necessário um pouco mais de rigor digamos assim. o que é que se lhe oferecesse dizer sobre a quantia de 34 milhões 143 mil 715 euros e 64 cêntimos. Sim Carlos é se calhar devia ser dito como um pregão da lotaria. Exatamente 34 milhões enquanto as bolas vão saindo mas a questão é trata-se da legada da corrupção minuciosa não é? Porque e 64 cêntimos Exatamente e a minha questão é a seguinte uma coisa é uma das coisas que a gente tem ouvido que é 8 milhões para deixar a PT fazer não sei o quê mais um milhão para não sei o quê agora houve certamente eu não li o processo ainda tal como o advogado mas é capaz de ter a vir um ato de corrupção provavelmente o fecho de uma marquisa uma coisa mais pequena em que o alegado corrupto disse com certeza eu faço disso por 43 mil 715 euros e 64 cêntimos foi uma coisa mesmo ou é o IVA ou assim olha são 40 mil euros mais IVA e dá isto não sei não sei o quê está por esclarecer esta coisa dos 64 cêntimos levanta muitas dúvidas se o Paulo Carlos já agora é que eu precisava de falar mais sobre isso mas eu não cumpri o protocolo mas antes eu só queria fazer um esclarecimento é que o governo Sombra desta vez é gravado estamos na Figueira da Foz já o dissemos no início e estamos a gravá-lo ainda antes da entrevista de José Sócrates à RTP na noite de sexta-feira portanto já agora fica o aviso e o esclarecimento se o principal acusado no processo marquês tiver confessado entretanto alguma das 31 imputações que recaem sobre ele não estranhem não falarmos disso aqui é isso para nós é sexta-feira à tarde ainda não sabemos mas eu não cumpri o protocolo peço desculpa sempre que se fala neste processo nós temos que fazer primeiro uma declaração que diz bom antes de mais nada presumir a inocência de todos os arguidos na verdade não é bem todos temos que presumir a inocência especialmente de um arguido a do salgado já nem tanto e a do exaltino então quando foi o exaltino ao saber da inocência do exaltino não isso era à vontade mas pronto há aqui um arguido específico em que a gente tem que dizer não tem que se presumir a inocência e a presunção da inocência claro no tribunal é evidentemente valiosa para mim que sou um palerma que estou aqui a falar à tarde quer dizer também interessa e eu respeito e espero que seja um julgamento justo agora é impossível negar que há indícios há coisas já admitidas pelos arguidos há coisas que não são desmentíveis que são factos mesmo que são pagamentos são transferências são conversas que a gente ouviu e que indicam indicam qualquer coisa de bastante grave e isso faz com que várias pessoas que acompanharam que faziam parte do círculo de José Sócrates do círculo pessoal mas também político se sintam hoje numa posição frágil e provavelmente com razão atenção porque e a questão é esta é algumas dessas pessoas nesse sentido eu admirei a posição que a Clara Ferreira Alves teve que foi dizer enganei-me enganei-me porque de facto isso aliás ainda hoje continua a acontecer quer dizer o tempo por exemplo o argumento do tempo e tanto tempo para nunca mais sair a acusação são 31 crimes quer dizer ainda hoje 500 contas bancárias quer dizer aquilo tem um volume bastante elevado ainda hoje há gente que está a focar-se no acessório em vez do essencial há pessoas que estão a dizer tantas falhas de pontuação nestas 4 mil folhas que escrevem 31 crimes grotescos é um bocadinho quer dizer é um bocadinho apontar para o dedo quando o sábio aponta para a lua não é? agora e nesse sentido respeito o que a Clara fez porque acho que muita gente foi enganada muita gente se terá deixado enganar por deslumbramento pelo poder político pelo dinheiro etc muita gente foi manipulada muita gente fez de idiota útil agora não creio que neste momento há um clima de triunfo há pessoas que se sentem a triunfar e outras que se sentem derrotadas eu acho que esse clima não é justificado acho que este caso seja qual for o desfecho que tiver derrotados somos todos quer dizer toda a gente perdeu alguma coisa toda a gente perdeu agora eu creio que continua a haver coisas esquisitas por exemplo quer dizer o salgado algo que dizem os jornais alegou que isto são coincidências do diabo a última pessoa que alegou o diabo na vida pública portuguesa demitiu-se há duas semanas portanto não sei se é a melhor estratégia de defesa mas continua a haver acho eu coisas estranhas por exemplo hoje sexta-feira esta é a capa do público operação marquês parece-me natural esta é a capa do jornal operação marquês esta é a capa do correio da manhã operação marquês e esta é a capa do diário de notícias cri 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 eu estudei comunicação de uma forma muito desinteressada e desatenta mas não me parece não me parece houve esquecimento quer dizer não sei o diário de notícias ainda por cima é o jornal em que curiosamente sempre que Sócrates tem uma carta para publicar um depoimento para fazer é o diário de notícias que publica acho esquisito acho que continua a haver coisas esquisitas a rodear o caso este é um processo que põe em causa apenas os indivíduos e as empresas que estão acusadas ou como já foi escrito que põe em causa o próprio regime Pedro Mechia põe em causa certamente no meio daqueles daqueles acusados todos há meios responsáveis políticos empresários bancairos etc portanto uma parte do regime está lá e de facto o gigantismo que o processo tem e alguns dos problemas quer da demora a fazer a preparar a acusação quer da presumível complexidade o processo tem a ver com essa complexidade nós fomos apercebendo não apenas neste caso mas noutros casos que isto está tudo ligado para ir buscar foi o título célebre e isto anda tudo ligado porque por exemplo fomos percebendo que havia assuntos que não diziam respeito aparentemente alguns destes casos e alguns destes acusados mas que depois tinham ramificações fomos lendo notícias do Brasil onde como sabem como todos sabem há evidentemente um mega processo aliás mais do que um e fomos vendo estes nomes aparecerem lá alguns deles e portanto foram aparecendo novos elementos optou-se por este por perguntar tudo embora também as notícias disseram que vão ser extraídas certidões para fazer inquéritos separados em alguns dos casos o Lobo Xavier ontem dizia uma coisa curiosa na quadratura do círculo dizia que que há aqui uns que há aqui uns acusados que estão lá para chegar a outros ele dizia há aqui os tubarões e as cavalas era a expressão que ele utilizava lá não sei se isso é verdade não sei se isso é um processo recomendável mas de facto estão aqui está aqui o grande grupo um dos grandes grupos portugueses está aqui também uma construtora importante está aqui pessoal política entre os quais um anjo primeiro-ministro portanto tudo isto é muito sério devo dizer que a sensação de queda de regime ou a sensação de colapso de regime não é total porque as pessoas tendem a notar isto que é muito grave seja o que foi que acontecer é mau porque se ele for acusado tivemos o primeiro-ministro fez estas coisas se ele for condenado desculpa foi responsável por tudo isto se for inocente andou aqui a ser anos fritado a ser arrastado pelos jornais etc sem fundamento portanto eu espero para ver mas de facto não convém dizer que falhou toda a gente porque nós podemos comparar quem falhava e não falhou e quem falhava e não falhou tem uma entidade e identidade muito claro que foi que deixámos de ter um arquivador geral da república e temos uma procuradora geral da república isto foi uma diferença gigante esta senhora é teza nós vimos nós vimos anos e anos até pessoas que se detestavam mutuamente juntas para o mesmo fim de arquivar tudo de destruir tudo de não avançar com nada eu não sei eu não sei se havia ou não fundamento nas várias acusações sei que havia claramente uma predisposição que fez muito mal ao regime para não deixar investigar e com esta procuradora geral da república isso não tem acontecido e nesse sentido isso é uma boa notícia para os portugueses Joana Marques Vidal para mim é o que a minha avó seria se fosse procuradora geral da república porque uma vez eu tinha um martelinho de brincar e dei umas marteladas na parede da minha avó e ficaram lá umas moças e ela não descansou enquanto eu não fui punido e... Qual foi a punição? Não, foi basicamente era o chinelo no rabo mas... talvez a Joana Marques Vidal tenha outro tipo de punições é possível que sim eu não conheço a justiça a esse ponto mas... mas o interesse a obsessão pela prosseguição da justiça é de facto o mesmo e não se vergar a pedidos de crianças que dizem ó vó se calhar não fui eu e se calhar já estava não, não O João Miguel Tavares escreveu no público esta semana que Sócrates não merece cair sozinho parece-lhe que este é um caso em que se justifica a figura do guilty by association afundando culpados por associação João Miguel Tavares Não não só se for guilty by blindness ou guilty by stupidity mas isso não se trata de alguém ser simplesmente culpado por associação no sentido que eu tomava uns copos com ele na taberna e vai-se a ver ai meu Deus era um trafulha não se trata disso trata-se que ninguém consegue fazer aquilo que o Sócrates fez sozinho mas João Miguel deixa-me só dizer isto quer dizer eu percebendo o que tu estás a dizer e até concordando em grande medida aliás eu disse há pouco que as pessoas por exemplo eu não acredito que pessoas como o Vieira da Silva o Ferro Rodrigues o António Costa soubessem de alguma coisa não acredito acho que da acusação de ingenuidade é difícil livrarem-se mas é importante não esquecer acho eu que a direita ainda por cima uma direita que é candidata a voltar tem alguma culpa nisto porque uma das primeiras acusações ao Sócrates foi de ser homossexual que é uma acusação que mesmo que fosse verdadeira não tinha interesse nenhum era uma mera polícia e isso legitimou que muita gente a cada caso novo dissesse ah está bem também disseram aquilo ah está olha mais outra invenção olha mais uma canalice eu sei que ao fim do centésimo caso se calhar começa a perder força não é? sim lá para o Freeport talvez tenha começado a perder eu concordo contigo aliás há uma frase do Christopher Hitchens que eu adoro que ele utilizou num livro sobre o Bill Clinton que diz que nada beneficia mais um mentiroso do que ser acusado de uma falsa mentira e eu acho isso uma verdade absoluta e é totalmente verdade que tanto no caso da alegada a homossexualidade e tanto como na questão a primeira questão do Freeport que foi manipulada politicamente na altura das eleições e se bem se recordam o texto também estava mais uma vez envolvido o patrono desta casa e isso eu não tenho dúvidas que eu tenha beneficiado mas isso estamos a falar em 2005 em 2005 eu estava contentíssimo com José Sócrates e esse meu estado de contentamento até durou até 2007 agora convém recordar o que foi a partir daí e a partir de certa altura os acumulares de casos de fechamento dos olhos das pessoas é algo que é demasiado evidente e que é demasiado para não ver é preciso ter muita vontade de não ver e isso é uma coisa quer dizer neste caso este caso a mim também me toca particularmente porque eu escrevi insistentemente aliás muita gente acusava de escrever obsessivamente sobre José Sócrates eu tenho uma autoestima mas não me acho propriamente o tipo mais genial do mundo eu não via as coisas que mais ninguém via pelo contrário aquilo que estava dentro de nós era tal maneira evidente que eu não consigo aceitar com facilidade ou desculpar as pessoas que durante anos e anos e anos fecharam os olhos fingiram que não viam coisas que eram por demais evidentes e portanto essas pessoas têm que ser chamadas à pedra não é para estar aqui a fazer uma espécie de limpeza dizer vejam lá que vergonha estas pessoas é porque essas pessoas ajudaram à sobrevivência de José Sócrates e ajudaram o silenciamento de pessoas ainda hoje sei lá como a própria Manuela Moura Guedes que as pessoas olhavam para aquilo tinham um DVD de um senhor inglês a dizer este senhor é corrupto e as pessoas diziam que desagradável a maneira como ele introduz as peças é muito desagradável isto não é jornalismo vai-te embora e as pessoas ao invés de olhar sim eu preferia que ela apresentasse as peças de outra maneira mas é isso que está aqui em causa e depois ela é corrida antes das eleições de 2009 antes das eleições de 2009 aconteceram coisas atrás de coisas e ele ainda quase que fica à beira de uma maioria absoluta ganha com 37% dos votos ou 36% e tal e isso não pode ser esquecido porque é de facto o regime que está em causa foi o regime que está em causa e nesse aspecto sim é um julgamento do regime é um julgamento de uma certa maneira de fazer as coisas em Portugal que durou muito muito tempo até chegar a um primeiro-ministro que sim é uma coisa inédita isso tem que ser relembrado tem que ser relembrado tem que ser dito e redito eu acho ótimo que as pessoas colocam nos facebook olha o que este dizia há dois anos olha o que este dizia há três anos olha o que este dizia há cinco anos acho muito bem porque nós vivemos num país com uma péssima memória e estas coisas têm que ser recordadas não é só para apontar o dedo é para impedir que voltem a acontecer para a próxima vez ser mais difícil para a próxima vez ser mais difícil deixa-me só perguntar uma coisa porque há duas diferenças a gente está através da inésima discussão sobre a presunção da inocência e para nós estamos propriamente a comentar não é propriamente nós estamos todos a comentar uma sentença estamos a comentar uma acusação mas há algumas partes e portanto eu como acho que nenhum de nós enfim o João Miguel leu mais sobre o assunto mas nenhum de nós tem convicções fundadas sobre a maioria das acusações fundadas no sentido de comprovadas agora há algumas coisas que qualquer pessoa apelando àquelas lógicas do senso comum que é que o direito apela com alguma regularidade há algumas coisas que este processo tem que esclarecer e que qualquer cidadão que esteja no espaço público ou não tem direito a interrogar-se como sendo estranhíssimas aliás uma das questões do processo é que as outras pessoas podem ser se houver se seguir para julgamento há pessoas que podem ser inocentes ou culpadas o Carlos Santos Silva só pode ser ou preso ou canonizado porque não é possível não há terceira via ou é o melhor amigo de todos os tempos desde que há amigos e é possível eu não sei agora aquilo é qualquer pessoa juiz licenciar em direito não jurista pessoa na praxe de autocarro é esquisitíssimo ninguém acredita naquilo explicações que nos foram dadas pelos próprios enfim Carlos Santos Silva não falou nenhuma nenhuma nunca foi dada nenhuma explicação e portanto essas coisas nós não estamos não há uma lei da mordaça eu fiz sempre e mantenho a ideia de que não partilho publicamente as minhas convicções sobre quem é corrupto quem é que bate na mulher etc todos nós temos convicções sobre pessoas que fazem estas coisas mas não não me cabe no espaço público dizer isso agora isso não implica não podermos comentar a justiça a presunção de inocência que evidentemente é um princípio respeitável e essencial na justiça é essencial foi usado durante anos e anos e anos a fio com o único objetivo de calar as pessoas que iam debater este assunto isto é ridículo este caso vai transigitar em julgado quando eu já for avô possivelmente e a minha filha não precisa de engravidar muito depressa muito bem muito poesia ou seja e estamos calados até a esta altura isso é ridículo as pessoas têm o direito a falar não vamos estar calados a esta altura vamos aliás voltar a este assunto em próximos governos de sombra o Ricardo Aroujo Pereira fica assim ministro do nada estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa semana em que estamos a fazer o governo de sombra no congresso dos juízes portugueses na Figueira da Foz agora o estado do espírito do Pedro Mechia e temos de acelerar um pouco o passo o estado do espírito do Pedro Mechia diz-lhe que é que é já a seguir é que é já a seguir o quê Pedro Mechia? A declaração da independência da Cataluña foi muito estranho aquela comunicação ao Parlamento porque as comunicações alguém dizia que as frases que ficam na história têm que ser frases terminantes não podem ser frases dubitativas ninguém se lembraria da frase para Angola quando tiver em tempo não tem que ser rapidamente tem a força só assim é que fica liberdade ou vários problemas na vida pessoal não é liberdade ou morte tem que ser só assim é que pega e portanto parece-lhe que o mais grave da situação já passou ou ainda estamos numa situação perigosa? Não se resolveu nada agora declarar uma independência para a suspender aliás a Cataluña ainda por cima tem antecedentes porque em 1931 também declarou a República Cataluña que durou 3 dias e depois foi suspensa portanto é que ao mesmo tempo o governo espanhol pode suspender a autonomia portanto está tudo em suspenso enfim mas o que aconteceu aconteceram várias coisas e uma das coisas que aconteceu ou duas das coisas que aconteceram muito relevantes foi perceber que para todos os efeitos a Cataluña em termos de Estados e de Governos está isolada na Europa não há ninguém que vá até porque todos os países da Europa e alguns mais do que outros estou a pensar na Bélgica e em países com separatismos ou concessionismos sabem que se se abre a porta a dizer sim senhor somos pelo favor das autodeterminações não se sabe onde é que isto acaba vamos ter uma Europa 49 países por outro lado percebeu-se que a rua está bastante mais dividida aquilo que nos parece eu tenho como a maioria das pessoas uma simpatia pelas pessoas pelas nacionalidades pelas comunidades político-culturais que têm uma história que têm uma língua que têm uma cultura e que querem o autogoverno a Cataluña já tem alguma forma de autogoverno se rarro e se negociar podem ter um bocadinho mais pode passar a ser um Estado Federal podem ter mais benefícios nas questões fiscais orçamentais etc há espaço para negociar agora não pode ser de qualquer maneira não podia ter sido neste processo como foi nem com este líder que neste momento só está no poder devido aos radicais de esquerda e que neste momento está totalmente a perder o apoio que tinha porque eles não querem nenhum radical e acho que de certa forma nenhuma pessoa sensata quer uma declaração de independência suspensa de que lado é que está agora a batata quente João Miguel Tavares eu acho que isso aqui há batatas para todos e ela arde nas mãos de toda a gente em simultâneo há um ultimato do primeiro-ministro espanhol até segunda-feira para que Puigdemont clarifique aquilo que disse mas antes também já tinha havido um ultimato de Puigdemont para o governo espanhol começar a negociar aquilo que é a suposta independência da Cataluña aquilo que me parece evidente é que chegou a um ponto tão extremado que ninguém sabe o que vai acontecer e não se trata de ser só nós não sabemos o que vai acontecer os próprios envolvidos não fazem a menor ideia e isso é o que é mais assustador eu não noto que haja um plano em qualquer um dos lados o convívio com o seu tio bêbado fez-lhe perceber o que é aquilo que disse o senhor Puigdemont na terça-feira não de facto pois a questão é eu tenho um tio bêbado no norte e ele fala como o senhor no Puigdemont que é daquelas maneiras de falar coisas não sei o que dos governos não sei o que dos referentes e depois há uma parte que não se percebe nada exatamente igual exatamente igual a minha questão é exatamente essa não é o tipo o problema de declarar independência desta forma no século 21 é que não é o tipo de independentista a que nós nos habituámos quer dizer não está a cavalo a espetar uma bandeira no chão e a dizer isto agora é nosso não está à frente às pessoas tão boa que forjei uma declaração que é se não se importam somos agora independentes e agora deixamos ser outra vez fica os pensos está bem bom dia e tal e parece um funcionário de circulatores não dá para fazer filmes disso certamente não é uma coisa que entusiasma o coração catalão é assim mesmo que depois voltaste a dizer que não e afinal vamos para casa não é uma coisa que a gente diga ah pátria assim está esclarecido porque é que o Pedro Mechia diz que se sente é que é já a seguir quanto ao João Miguel Tavares rapidissimamente declara-se desembarcado o que é que o fez ficar em terra? a mim nada porque eu não vivo no Barreiro mas era para falar daquele conflito incrível e quero falar do insólito apelo da empresa da Soflusa aos passageiros pedindo-lhes que não viajem em horas de ponta exatamente a Soflusa a Soflusa que transporta as pessoas do Barreiro para Lisboa Lisboa para Barreiro lembrou-se de dizer por favor entre as 8 e as 9 da manhã não o que é que tem a dizer desta mania das pessoas quererem fazer-se transportar na hora que precisam de ir para o emprego sim achas um absurdo mas atenção tudo isto é muito engraçado há esse comunicado mas depois também há outros comunicados entre os quais é muito rápido diz isto é um comunicado da empresa uma declaração da empresa o Damião de Góes e o Jorge de Sena estão a aguardar a entrada em funcionamento e é muito engraçado porque eles chamaram nomes de escritores portugueses a todos os barcos e nós não percebemos bem se é uma discussão sobre um problema de tráfego marítimo ou é um problema na Biblioteca Nacional sobre os livros que estão em restauro e é uma mistura maravilhosa o Gil Vicente e o Fernando de Namora também têm de ter baixa em breve mas o Cesário Verde já voltou ao ativo que outros autores é que gostaria de ver a dar imagens na travessia do teste tendo em conta o funcionamento eu acho que todos os barcos iam chamar Marcel Proust que escrevia na cama e por isso aí admite-se que todas essas embarcações estejam no choco o Ministro do Ambiente que tutela os transportes lamenta a situação mas diz que são dores de cura compreende o conceito Pedro Messias? não, ele explica ele explica que que estão a restaurar os navios e que portanto alguns vão vir melhorados espera-se e que neste momento estão na doca seca só que quem não pode ficar na doca seca são os utentes ou seja nós já tivemos aquela questão quando falámos do CIRESP no programa tivemos aquela famosa cláusula padrão do CIRESP do sistema de emergência que dizia isto não se aplica em casos de emergência o que era maravilhoso para o sistema de emergência e também não faz sentido dizer os transportes públicos servem evidentemente para as pessoas se moverem no sítio onde vivem onde trabalham nas horas de funcionamento mas servem em grande medida para as pessoas irem e virem para os empregos dizer está tudo ótimo exceto nas horas em que as pessoas precisam deles é uma chega a ser insulto hoje faz sentido as pessoas pagarem o passo pois faz sentido pagarem o passo claro já está pago o melhor é as pessoas pagam o passo dizer os 20 euros estão ainda a guardar funcionamento já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se sente desembarcado vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Lola Lola está a pensar ir a uma conservatória um dia destes mudar de identidade de género agora já se pode não é? sim nós precisamos de representação feminina no programa isso ficava resolvido certo então contem comigo para isso mas então pode não eu estou só Lola em solidariedade com outra Lola porque esta semana aconteceu o seguinte gravíssimo uma como é que se chama marca de sabonetes é? sabonete líquido fez um anúncio problemas e o que aconteceu foi o seguinte algum um estérico das redes sociais passo o plenarismo pôs um frame um frame temos esse frame aliás estamos a ver lá em casa pôs este frame e disse assim a Dove tem um anúncio em que uma mulher negra se transforma numa mulher branca depois de se lavar com Dove dizia ele como é óbvio isto indignou as pessoas todas era o que faltava agora essa é a ideia de uma pessoa de lavar-se com um sabonete é negra lavar-se com um sabonete e fica branca o que é que sucede? eu andei à procura do anúncio mais uma vez eu pensei quem é que é tão estúpido que faz um anúncio destes? andei à procura do anúncio há uma parte do anúncio que não consta desta fotografia quer dizer basicamente o anúncio todo não consta eu não sei se temos essas imagens sim cá está o anúncio é isto são várias mulheres que usam Dove têm vários tons de pele diferentes são três são três basicamente e elas vão tirando uma branca depois passa a uma negra e depois passa a uma asiática basicamente para dizer que as peles são todas damos a mesma atenção a todas as peles aliás o anúncio é exatamente igual há um anúncio da FIFA contra o racismo em que acontece exatamente isto as pessoas de várias cores vão tirando a camisola e então porque é que hoje me sinto Lola porque a Lola é a senhora negra que se vê neste anúncio e que segundo a agência Reuters disse eu quando o anúncio saiu vi a versão de 15 segundos adorei fiquei muito orgulhosa os meus amigos todos me deram os parabéns excelente depois vi a versão longa de 30 segundos mais contente ainda fiquei de repente começou um escândalo a dizer que era racista ah bom o que é que lhe parece tudo isto Pedro Mechia o exemplo do anúncio da UEFA mostra como este esquema já foi feito muitas vezes aliás no esquema da UEFA ou da FIFA é da FIFA até ao momento em que o o árbitro Colina também tira a t-shirt e passa a ser uma mulher com cabelo portanto a transformação até é mais espetacular isso para os carecas deve ser um bocado ofensivo mas os carecas estão pouco motivados o associativismo careca é pouco ativo e portanto não há é assim eu acho que não há praticamente nenhuma sequência de imagens da qual se nós tirarmos 3 segundos não consigamos fazer uma polémica porque é disso que se trata sucessivamente vão aparecendo polémicas em que a gente lê a notícia e diz realmente isto é escandaloso e depois vai ver afinal não era a marca fez bem em retirar o anúncio e em pedir desculpas João Miguel Tavares não fez pessimamente embora eu seja compreensível para a marca é que o problema é que uma porta editora chega a um ponto em que não se podem dar ao luxo de manter os princípios infelizmente porque as marcas são marcas comerciais e temem que isso tenha um grande impacto eu espero que tenha um coragem uma das coisas que a Lola diz é eu não percebo porque é que a Dove não defendeu os princípios do seu anúncio que são precisamente de igualdade exatamente é evidente que é preciso essa coragem não consegues falar contra a vuziaria não dá não dá para vocês ouvir a voz contra a vuziaria vamos então aos decretos o João Miguel Tavares decreta mais 0,8 é mais 0,8% porque nós descobrimos agora com o orçamento de 2018 que o número de funcionários públicos e o emprego público esteve a crescer durante este ano para 0,8% é um crescimento de 0,8% mas é um crescimento significativo que vai contra aquilo que até no início o ano passado se tinha prometido que se ia fazer lá fora que era precisamente um decrescimento de 0,8% que depois acho foi corrigido para 0,4% no programa de estabilidade e assim se vê que assim se vê foi-se a do PC na verdade e é pena acho que o país não está não está com saúde paga de repente como continuamos a aumentar o número de funcionários públicos O Pedro Mechia decreta agarrem-nos agarrem-nos a gente se lembra daquela frase de grande de fim do recorte de Donald Trump do grab-em-by-the-pussy e tem havido uma série de casos americanos que têm chegado à justiça e que felizmente se se acusa e em alguns casos já condena as pessoas que fazem isso não como frase mas como prática aconteceu com o Bill Cosby aconteceu com o fundador da Fox News com um dos pivôs mais conhecidos e agora tivemos este caso do Harvey Weinstein que é um dos produtores mais conhecidos um dos produtores mais conhecidos de Hollywood que produziu filmes importantíssimos na história de cinema mas que há agora uma lista o Pulp Fiction exatamente e fez uma há uma lista interminável de atrizes modelos incluindo nomes muito conhecidos Angelina Jolie Aguina de Paltrow etc que contam casos de assédio barra violação barra repressão dependendo dos casos isto sabia-se há muito tempo houve vários acordos judiciais extrajudiciais aliás que foram conseguidos nos últimos anos e é muito bom que esta cultura acabe e que estas pessoas sejam denunciadas ou aquilo que se chama em Hollywood o casting couch tem décadas seja o único senhor nestas condições claro o abuso de jovens atrizes por produtores e também realizadores mas tem décadas mas a cultura de silêncio esta é uma luta importante mais do que mais do que frases eventualmente infelizes que podem ser criticadas isto como dizia o outro isto são crimes o Ricardo Araújo para a decreta travestismo travestismo porque Donald Trump aquela personalidade encantadora de sempre está a resmungar porque as televisões especialmente a NBC faz umas notícias falsas sobre ele e os ataques pessoais enfim ele diz isto em inglês acho que a versão para português é aquilo é um telejornal travestido e uma caça ao homem acho que é isso que ele está a dizer e ele disse mais disse com todas as notícias falsas transmitidas pela NBC e outras estações em que ponto será apropriado contestar as suas licenças isto é mau para o país portanto trata-se do presidente dos Estados Unidos da América a dizer o melhor é caçar a licença destes senhores para emitirem notícias é preocupante está concluída mais uma reunião semanal desta vez na Figueira da Foz no Congresso dos Juízes Portugueses dois ou oito dias voltamos já no estúdio com os arguidos do costume João Miguel Tavares Pedro Mechia e Ricardo Araújo já fui já fui já fui só tu é que não não é só tu é que não é galagem do senhor senão senhor semanal está Obrigado.